Olá a todos, aqui é mais um vídeo no Ancapnet, que é fora do Cultura Libertária. Se você precisar falar comigo, tem o Discord do Cultura Libertária, o link está na descrição. E hoje o assunto vai ser sobre o maior sofismo, o maior argumento, o argumento mais crachado que eu consegui ver em 2017, que deve ter fechado um prêmio, que eu vou começar a fazer o Argumento Awards, que é, ah, a ética argumentativa está errada, porque você pode bater e argumentar ao mesmo tempo. Então, no caso, eles argumentam que você pode bater e argumentar, por causa que a não-agressão, o princípio da não-agressão, digamos assim, na argumentação é uma norma regulativa, não uma norma deontica. E eu vou basicamente explodir esse argumento agora de uma forma bem simples. Vamos primeiro estabelecer o que é bater em alguém. Bater em alguém tem duas possibilidades, a primeira é uma luta, que é voluntária, por exemplo, o UFC, os dois caras não estão lá obrigados a bater um na cara do outro, eles estão lá porque querem, eles vão ganhar dinheiro por isso. E uma agressão. Uma agressão é tu chegar e bater em alguém porque tu quer, tu não consulta outra pessoa para agredir. Se tu consultasse a pessoa e falasse, não, tu batesse, é uma agressão. E se tu consultasse a pessoa e falasse, ah, sim, eu quero apanhar. Então não é uma agressão. Se o cara está com sentido contigo, não há nenhum problema nisso. Então, argumentar. O que seria uma argumentação? Hoppe mesmo define uma argumentação como a troca de proposições. Lembre-se, o importante não é a proposição agora. O importante é a troca. Porque o erro desses caras, que não cabe muito falar quem são, é que tu pode pegar e agredir alguém e trocar proposições ao mesmo tempo. Eu já explico porque isso é impossível. Trocas, elas necessitam do respeito de ambas as partes. O indivíduo tem que respeitar o outro como um fim em si mesmo. Por consequência, ele tem que reconhecer a autonomia de tomada de decisões do outro indivíduo. Logo, isso é uma norma essencial, é uma norma deontica para uma troca e para uma argumentação que é um tipo de troca, em que os indivíduos ajam de forma de reconhecer que os outros indivíduos são um fim em si mesmo. Essa proposição que eu acabei de dizer, vamos chamar de proposição A. Tá bom? Agora vamos pensar o que é a negação de A. O que é o oposto de A? São quando os indivíduos agem de forma que eles não reconhecem que indivíduos são um fim em si mesmo. Vamos refrasear de uma forma que faça sentido? São quando os indivíduos agem de forma que os outros indivíduos sejam meros meios. Para quem já leu Kant e está familiarizado com o imperativo categórico, já sabe o problema de tu tratar o outro indivíduo como um meio. Mas vamos seguir. O que é uma agressão nesse caso? Uma agressão é quando tu impõe a tua própria vontade sobre o outro indivíduo. O que acontece? Tu está negando a autonomia do outro indivíduo de tomar decisões. E ao fazer isso, ao agir, tu está reconhecendo que o outro indivíduo é simplesmente um meio para a tua ação. Então, ao agredir, tu está basicamente demonstrando o oposto de A. Demonstrando que o indivíduo é um meio. Logo, tu não consegue agredir e trocar proposições. Ah, mas e se eu bater em alguém, puxar o cabelo de alguém quando eu faço proposições para a pessoa? Fazer proposições, emitir proposições é diferente de trocá-las. Lembrando, o problema não está na argumentação em si, nas proposições em si que tu está fazendo, mas no fato de tu assumir que tu estaria trocando, tu não está. É impossível agredir e trocar pela própria estrutura de agressão e de troca. Bem, agora o próximo caso, vamos colocar assim, de lutar e argumentar. É possível tu lutar e argumentar? Sim, é possível. Porque uma argumentação é uma troca de proposições. E uma luta, como eu disse, o UFC, é basicamente uma troca de socos, por assim dizer. Duas trocas, no caso, com comitantes, tu fazer uma troca junto com outra troca, não há nenhum problema. Porque enquanto tu troca proposições e troca socos, por assim dizer, nenhuma diz que tu reconhece A e não A. Tu fala, eu reconheço A e reconheço A. Porque ao tu pegar e bater na cara do outro cara que vocês combinaram que vocês podiam fazer isso, tu reconhece o propósito, tu reconhece a decisão que aquele outro indivíduo deu para si mesmo. Entendeu? Então não há nenhuma contradição nisso. Bem, esse argumento é isso. Se tu vê qualquer pessoa defendendo esse tipo de coisa, pode encaminhar meu vídeo de boa, pode mandar ela para o meu Discord ali, que eu respondo os caras. Pessoa que está fazendo esse tipo de argumento, ou eles são completamente ignorantes, né, sobre qualquer tipo de argumento. Ou eles não entenderam a ética argumentativa, não entenderam do que eles estão falando quando eles falam a palavra argumentar ou a palavra trocar. Para esses dois tipos, esse vídeo vai ser uma iluminação, talvez, para eles. E o terceiro tipo, que é o problema. Que é o pessoal que entende o que a ética diz, o que a ética argumentativa demonstra, né, só que eles simplesmente ignoram e querem fazer o argumento deles por fazer o argumento deles. Isso é puro sofismo.